Fala pessoal, sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje de volta com mais um Godo News Estamos para falar acerca da Maintenance Release da Godo 4.0.4 Como vocês sabem, eu estou usando a versão 4.0 ainda, mais precisamente a 4.0.3 E hoje saiu o Maintenance Release da 4.0.4, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje Antes porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito Deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo E o nosso canal para outras pessoas E também, se você puder e quiser, e isso não for te atrapalhar, considera apoiar o nosso trabalho Nós estamos sempre trazendo conteúdo aqui para vocês e qualquer valor me ajuda demais Você pode fazer isso através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela Qualquer valor mesmo, 1 real, 2 reais, me ajuda e vocês não tem ideia como isso faz a diferença Para a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês Sem mais, vamos à notícia Muito bem, então já estou com a notícia aqui aberta, falando da Maintenance Release da Godo 4.0.4 Que saiu hoje, dia 3 de agosto Terminando a semana, é dia de notícia Então a gente está aqui para falar sobre isso Logo de cara nós temos aqui o Skyrunner Que é um jogo feito pelo Leon Stamford Vou deixar também um link aqui, como eu sempre deixo Não só da matéria, mas dos criadores de conteúdo E de jogos também, porque ajuda demais vocês conhecerem o trabalho deles E apoiar, vou deixar tudo aqui na íntegra Depois a gente vai dar uma olhada também Mas falando acerca da Maintenance Release Essa matéria é feita pelo Yuri Cizov E aqui nós temos o que ele está falando que é bem interessante Faz alguns meses que foi lançada a 4.0.3 na sua versão estável E não tem nenhum problema Mas eles têm trabalhado para que a versão 4.0 continue com algumas melhorias Até que os desenvolvedores realmente migrem seus projetos Efetivamente para a 4.1.1 Que é a última versão estável disponível Inclusive na página inicial da Godo Enquanto as construções e as melhorias estão sendo testadas na 4.2 Que nós já falamos também em matérias anteriores Claro que muitas coisas que vão mudando entre a 4.1 e melhorias e correções Tem que ser migradas para quem está nas versões antigas E é isso que esse Maintenance Release vem fazer Por isso a gente vai dar uma olhada também lá no editor Diretamente na índice para vocês verem o que foram mudados O objetivo deles, como eles falam aqui É melhorar e garantir a estabilidade cada vez melhor Por isso a 4.0 tem várias mudanças em relação ao que foi visto já na 4.1 É curioso isso Com exceção, claro, daquele erro que tinha na conexão e segurança Do Inet Multiplayer e do Inet Connection Que a gente tratou no vídeo anterior Ou seja, se você usa esse tipo de serviço Um serviço de internet, conexões e assim Esse fixo de segurança tem que ser migrado seu projeto para 4.1 No entanto, se isso não é necessário A 4.0 vai servir interessantemente para você E aí você já pode clicar aqui e fazer o download Como eu já fiz e também conferir as mudanças diretamente lá no editor daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada também no Skyrunner Tem um vídeo aqui bem legal para vocês conferirem Ele já está disponível, uma demonstração lá no It também Vou deixar os links aqui na descrição Mas vamos às mudanças Tem uma série de mudanças aqui, como vocês podem ver Tanto no 2D, no 3D Na parte de UI também foi mudada algumas coisas que estavam com problema Na parte do editor Tinha coisa que me incomodava e tudo mais Detalhes, mas eles colocaram como consertos Isso é muito legal da gente poder ver, além de todos os outros erros aqui Que claro, vocês podem conferir a matéria na íntegra E ver todas as mudanças, tá bom? Mas vamos abrir agora a 4.0.4 E eu vou mostrar as principais que eu percebi aqui E que para mim faz grande diferença Principalmente no que é chatinho, um detalhe Que às vezes irrita a gente Vamos lá Muito bem, eu estou aqui com a 4.0.4 Como vocês podem ver aqui, a versão estável E uma das coisas que eles comentam lá que mudou Eu estou aqui com o Animated Sprite qualquer E eu vou abrir o nosso Sprite Frame Vamos lá, clicar aqui Nós temos essa animação Como vocês podem ver Quando não existia nenhuma animação Eu vou excluir aqui Ao excluir Agora vai ter uma mensagem Vamos lá de novo na animação Que esse recurso precisa de animação E não tem nenhuma Isso aqui não acontecia na 4.0.3 Eu vou mostrar agora Lá como era antigamente Muito bem, eu estou aqui na 4.0.3 Como vocês podem ver aqui embaixo Sempre a versão fica aqui E se a gente tem uma animação Reparem também Que aqui está desfocado É o problema que foi consertado na 4.1 E na 4.0 já foi consertado Eu vou mostrar para vocês também Mas eu vou excluir a animação E ao excluir Continua mostrando toda a sessão de animação Como se tivesse esse recurso Como vocês viram anteriormente Vou dar um CTRL Z aqui Lá na 4.0.4 Isso já foi corrigido E se a animação não existe Ele dá aquele alerta De que não existe animação Vamos voltar lá e ver Esse erro também do Blurry Que tinha aqui De volta aqui na 4.0 Vocês podem ver Não tem nenhuma animação E a mensagem está aqui Vamos criar animação qualquer Pegar qualquer asset Só para mostrar mesmo Tá pessoal A ideia aqui é só para vocês poderem Perceberem que realmente mudou Sprite Pack Pegar o Onion Land Aqui ó Aqui isso está desfocado Não sei porque aqui Continua assim ainda Mas vamos pegar o Fist Que é o mesmo que está lá Vocês sabem que isso aqui Também mudou né A parte de diagramação Lá no 1 Na 4.1 aqui também já mudou Como vocês podem ver Pronto Selecionar todos E criar Olha só Então já não temos mais Aquele desfoque Para os usuários da 4.0 Continuarem visualizando aqui Com perfeição Nosso Pixel Art Outra coisa que apareceu Bem legal aqui Olha só Eu vou dar um play Aqui nessa cena Aliás vamos abrir A cena do Breakbox Tá A cena qualquer do projeto Que a gente está fazendo aqui Na 4.0 Eu vou dar um play Nessa cena E agora eu vou passar O meu mouse Sobre qualquer nó Vai aparecer um Tool Tip Que é essa dica Tá vendo Voltei para a cena principal Sumiu Vou passar aqui Apareceu o Tool Tip Volto Sumiu Isso na 4.0.4 Olha o que acontece Na 4.0.3 Vou dar um play Nessa cena também A cena teste abriu Nossa imagem está aqui Vou passar o mouse sobre Apareceu o Tool Tip Eu volto para cá E o erro continua Por cima Tá vendo Olha só Vou vir aqui Ele continua Só vai sair Se eu sair daqui Então isso é uma coisa Que incomoda Principalmente quando está Fazendo os Debugs Olha só Fica na nossa frente Tá vendo Isso aqui foi consertado Na 4.0.3 Já não tem mais esse Problema também Outra coisa que mudou Também aqui na 4.0.4 Para facilitar Principalmente quem está no mobile Nós temos esses gizmos Que a gente pode aumentar E tudo mais No celular é a mesma coisa Mas eles são pequenos Dependendo da tela Do seu celular Agora Se você vir aqui em Editor Editor Settings E procurar por Touchscreen Tem essa opção do Scale Gizmo Handles Ou Escalonar As alças dos gizmos São esses pontinhos aqui Eu vou colocar em 3 Você vai ver que vai dar Uma travada rapidinho Tá Porque vai processar isso Vai renderizar É normal isso Mas ajustou aqui Para a gente agora Olha o tamanho do handle Vou só confirmar aqui Opa Perdão A gente tem que dar o close aqui Só para vocês verem Olha lá Está pegando 3 E agora ficou bem maior Para quem está no celular Isso vai ajudar bastante Olha só Claro que eu não vou usar Desse tamanho Porque eu estou no computador Mas é muito legal Vocês saberem que tem isso aqui Vai demorar um pouco Para ele poder renderizar Isso é normal Então voltar aqui para 1 Ok E fechar Como tinha dado o control Z Ele voltou Mas bem legal né Além de outros bugs Que foram consertados O tile E uma série de melhorias Mas o que é legal De tudo isso É perceber que a comunidade De desenvolvimento Da Godot Não está olhando apenas Para as versões futuras É aquilo que eu falei A ideia é que as versões futuras Sejam cada vez mais estáveis Mas enquanto estão usando As versões anteriores Como é o caso da 4.0.4 Ou a 4.1 E já tem o foco na 4.2 O grupo Toda a equipe Está pensando Na melhoria Para quando chegar Na Godot 5 Em breve A gente tenha ela Mais estável E todos migam Com a facilidade Melhor e maior Agora vamos dar uma olhada Lá no Skyrunner Feito pelo Leon Stainfield Vamos lá Estou aqui na página Do it.io Vou deixar na descrição Também Vocês podem conferir Fazer o download do demo Mas vamos dar uma olhada Aqui no vídeo dele De trailer No Youtube Claro como está aqui no Youtube Eu tenho que deixar sem som Pela questão dos direitos Mas confiram lá o link também E dê uma moral Para o Leon Stainfield Olha só que legal Lembra muito A gente já viu Spring Dash aqui Anteriormente A mesma pegada E é muito legal Ver que o 3D está sendo Bem utilizado aqui Pelos desenvolvedores Na Godot Olha só que bacana Ele chega no objetivo Muito legal né pessoal Então essa foi a matéria Espero que vocês tenham gostado E se você quiser saber mais Sobre o Godot Nós temos uma playlist Não só da Godot 4.0 Mas também da Godot 3.5 Para aqueles que ainda estão usando As versões anteriores Sempre focando em melhoria E se você chegou até o final do vídeo Não esquece também De se inscrever Deixar aquela meia lua e like Que nos ajuda demais Sem mais Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu Obrigado.